Vamos agora acionar o repórter Índio Maringá, que vai trazer informações sobre uma apreensão de essências de Naguili. Boa tarde, Índio. Como que está essa situação? Muito boa tarde, Eduardo Santos. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Eduardo tem um empresário de Maringá que está preso. Ele está preso acusado de contrabando. Essa ação foi desencadeada pela Polícia Federal, contou com apoio da Receita Federal e também da Vigilância Sanitária de Maringá. Três locais foram autorizados pela Justiça para fazer busca e apreensão. Na residência do empresário, localizada no Jardim Itália, na empresa dele também e em um depósito, onde muito material, muita essência foi encontrada. Quem tem mais detalhes, Eduardo, é a Policial Federal, Jovanez Bacay, ela que também fala em nome da Polícia Federal, já que o trabalho é esse. É fiscalizar e, claro, quem está à margem da lei tem que ser punido. Boa tarde, Jovanez. Você está ao vivo no Tribuna da Massa com o Eduardo Santos. Boa tarde, muito boa tarde a todos. É realmente uma preocupação muito séria também da Polícia Federal na prevenção e repreensão de crimes como esse, em razão do grande dano que pode ser causado à saúde. A saúde de quem se utiliza desse tipo de tabaco. Quer dizer, a essência é importada de forma ilegal, não sabe a procedência, depois é vendida no comércio e quem utiliza de repente compra, achando que é algo que já foi autorizado pela Anvisa, quando na verdade está colocando a vida em perigo, né, Jovanez? Sim, com certeza. E pelo fato de ter sido contrabandeada e daí sem qualquer fiscalização, realmente o perigo aumenta muito. Nesse caso, o empresário fica recolhido? Ele fica agora à disposição da Justiça que irá dizer se ele fica preso ou não. Muito material apreendido? Sim, foram 14 fardos bem grandes com centenas de essências nesses fardos. Olha, tá aí, Eduardo. Inclusive, todo o material apreendido foi encaminhado para o pátio da Receita Federal, né, o empresário está preso e como disse a Jovanez, né, o cara está visando o lucro, mas está colocando a vida dos clientes dele ali em perigo. Pessoa consumindo essência ou usando narguile, não sabe de que forma foi feito e colocando aí a vida do ser humano, a vida da pessoa em perigo, Eduardo. É, a origem duvidosa, né, o que está acontecendo agora com esses produtos que são essenciais para o uso do narguile, que está na moda, principalmente aí entre a juventude, é a mesma coisa que aconteceu com a maconha. Você lembra, Índio Maringado? Primeiro as apreensões de maconha só vinha aquela erva verdinha, né? Hoje os caras vai e mistura um monte de coisa na maconha, tem até fezes de rato no meio e outros tipos de nojeiras que os caras misturam, e agora com esses produtos...